O presidente Trump foi banido do Facebook, Instagram, Twitter, Google, Snapchat, Shopify, Reddit, Twitch, YouTube, TikTok, Discord e Pinterest. Como que você recebe essa notícia? Pô, beleza, tá certo, o cara tentou contra a democracia, então ele tem que ser banido, ou a liberdade de expressão, ela jamais deve ser cerceada. Como que você recebe essa notícia? Eu sou do time da liberdade de expressão, nós vamos falar disso hoje, vamos falar do pessoal desejando a morte do Bolsonaro, do Bolsonaro desejando a morte de uma galera também, mas antes, dois recados dos aleatórios. Número um, provavelmente essa semana não vai ter vídeo, eu vou tirar três dias, né, peguei aqui no início de janeiro, deixei tudo certo, vou tirar três dias pra fazer um esporte novo, fazer kitesurf, aquele surf com vela, vai ser um negócio muito louco. E dois, vocês sabem que eu uso muito meu Twitter pra mostrar pra vocês os absurdos que as empresas muitas vezes causam com o consumidor, vocês sabem que uma das regras da minha vida é não abra conta no Santander, vocês sabem a regra. E a segunda é essa aqui, ó, não comprem colchões na Kingstar. Eu comprei um colchão, dá pra ver aqui, ó, paguei no dia 28 do 12, eles me prometeram a entrega em 48 horas, até hoje não me entregaram o colchão e não querem me devolver o dinheiro, o Rubinho já tá preparando o processinho. Então não comprem colchão na Kingstar, beleza? Eu faço questão de usar essa voz que eu tenho aqui pra espalhar o quanto essa empresa te trata como otário. Vamos entender o seguinte, a empresa, né, as empresas aqui que baniram o Trump, né, dizem que os tweets violaram a política contra a glorificação da violência, pois, abre aspas, eram altamente propensos a encorajar e inspirar as pessoas a replicarem os atos criminosos que ocorreram no Capitólio do Zewa em 6 de janeiro de 2021. Quando você lê os tweets pelos quais o Trump foi banido, você já fica com uma pulga atrás da orelha. Vamos ler o tweet aqui. Um deles é o seguinte, os 75 milhões de grandes patriotas americanos que votaram em mim, America First e Make America Great Again, terão uma voz gigante por muito tempo no futuro. Eles não serão desrespeitados ou tratados injustamente de forma alguma. Esse é um dos tweets. O segundo, né, pouco tempo depois, ele publicou o seguinte, a todos que me perguntaram, não irei à posse no dia 20 de janeiro. É claro, é nítido que o Trump foi o causador, sim, daqueles atos horríveis, né, no dia 6 de janeiro, contra a democracia americana e contra a democracia mundial. Mas vem a questão, você pode legitimar que, ainda que empresas que sejam privadas, que são extremamente importantes para a política mundial, simplesmente decidam banir uma pessoa, cortar a voz dessa pessoa? E se você está comemorando, meu irmão, se o Trump foi banido, quem somos todos nós na fila do pão? Quem disse que um dia você não pode ser banido também por você ter feito algo, né, dentro dessa subjetividade chamada de discurso de ódio, né? E aí você fala, ah, então vamos colocar a fotinha do Trump aqui, né, para apoiar ele. Não, pelo amor de Deus, aí já é esse idiota. Aí já é, ah, somos todos Trump. Não, não somos todos Trump, não. Que é um idiota o que ele fez. Nem o vice-presidente dele está do lado dele. Mas será que está certo legitimar esse tipo de coisa? Eu acho que não. E aí quando você vai ver a política dessas empresas, é inevitável você questionar. E quando o Maduro fez isso? Há pouco tempo atrás, em 2017, o Maduro também fez isso. Inclusive ameaçou o Juan Guaidó, vocês lembram disso, né? Ele ameaçou o Guaidó e todos que estavam com ele. O Maduro, que é alguém que atenta mais contra a democracia do que o Maduro, né? Eu tenho certeza que se o Kim Jong-un tivesse um Twitter, provavelmente ele estaria de boa também, né? Porque aí tem que ter aquela questão, né? Vamos ver, né? O ditador ali do nosso lado, do nosso projeto. Então a gente passa pano. Teve outra também, cara. Você quer mais do que o MST, que é o movimento oficial de invasões. Tem um Twitter, tem um Twitter verificado, com o tal do selinho azul ali, né? E que em 2014 também invadiu Brasília. Você lembra disso? Se você não lembra, cara, vou até colocar aqui pra você dar uma olhada. Vamos ver se vai abrir o link. Por favor, abra. Olha só, não abriu. Mas eu já dei o print no page. Olha isso daqui, ó. Olha lá. O MST invade Brasília e entra em confronto com a polícia. Você quer ver outro também? Você quer ver outro? Dá uma olhada nesse daqui, ó. Esse aqui até a própria Globo cobriu. Olha isso daqui, ó. Vai, fi, ó. Você lembra disso daqui, ó? A confusão começou no meio da tarde, na chapelaria da Câmara dos Deputados. Eu não lembro de ninguém aqui, ó, sendo banido, né? De rede social. Então fica a questão, cara. É pra um lado só ou é pros dois? E aí? Tem uma outra questão aqui, que a gente entra muito nessa questão da liberdade de expressão, né? Vamos ver o que aconteceu recentemente. O Rui Castro escreveu o seguinte, né? Ele escreveu pra Folha, né? Que a Folha se diz tão contra o discurso de ódio, não sei o que lá. Se isso aqui não for discurso de ódio, não sei mais o que é. O Rui Castro escreveu o seguinte. Saída pra Trump matar-se. E como Bolsonaro copia tudo que ele faz, poderia segui-lo também nesse gesto. Até o Noblá, se não me engano, falou algo nesse sentido. E aí fica o questionamento. E aí, Folha? Isso aqui não é discurso de ódio? Há um tempo atrás, o Hélio Schwarzman já tinha escrito isso daqui também, ó. Ele escreveu o seguinte. Por que torço para que Bolsonaro morra? E aí, meu irmão? E aí, ô esquerda? Cadê? Aí você fala, não, então a direita tá com toda razão, né? O pessoal ali do Bolsonaro tá bravo porque falaram isso. Também não, velho. Também não. Você tem uma ideia, cara? Olha só que falta do que fazer. O ministro da Justiça e Segurança, o André Mendonça, que aliás, o André Mendonça, ele foi colocado no cargo. Lembra a desculpa que se foi dita pro Moro? Não, porque ele também nem me ajudou ali a descobrir quem foi o mandante da minha facada. Ô André Mendonça, você já descobriu quem foi o mandante do Adélio? Porque já faz, sei lá, oito, nove meses que você tá no cargo, até agora nada, né? Mas aí, ó, os minions todos quietos. Aí é melhor ficar quieto porque esse cara é do nosso estilo. Ele entrou com uma ação, o ministro da Justiça, contra o colunista da Folha. Um negócio que não tem o menor sentido, tá? A investigação ao suicídio prevista no artigo, a instigação ao suicídio prevista no artigo 122 do CP é crime material e, portanto, só é penalmente punível caso a vítima tenha, ao menos, tentado, né? A tentar contra a própria vida. Então, não existe crime aqui. Se o ministro da Justiça não entende isso, cara, nós estamos perdidos, né? O ministro também alega que o colunista cometeu crime contra o Donald Trump. Meu irmão, o cara nem é daqui. Olha onde tá a cabeça do cara, velho. Olha onde tá a cabeça do cara. E tem muita gente falando, ah, isso é um absurdo e tal. Eu também acho, eu também acho que é ridículo isso aqui ser chamado de jornalismo. Mas eu pergunto pra vocês, vocês sabem o que o teu presidente já falou, né? Vamos fazer algumas recapitulações aqui. Vamos lá. O mito já disse coisas como. Sobre a morte de Herzog, Bolsonaro afirma que, entre aspas, suicídio acontece. Aí tudo bem, o tal do... Não, não, não. Aí o presidente tá tudo certo, né? Fora aqueles lá que todo mundo conhece. Não sou coveiro, todo mundo morre um dia. Teve aquele também do presidente da OAB, né? Que é um idiota, mas... Se o presidente da OAB quiser saber como o pai desapareceu no período militar, eu conto pra ele. Porque o presidente da OAB também é um petista que não presta. Mas isso legitima um presidente falar algo sobre esse cara? O erro da ditadura foi torturar e não matar. Bolsonaro também desejou que a Dilma morresse de câncer, irmão. E aí os mínimos todos queridos. E aí essa frase aqui, essa aqui é maravilhosa, que é pra fechar com chave de ouro. Essa aqui foi dita, com certeza, por um esquerdista, né? O FHC devia ser fuzilado pelas privatizações. Sabe quem disse isso? O Bolsonaro, né? Que falando em privatização, já vamos puxar outra corda aqui. Você lembra a TV BC, que eu lembrei esses dias que o Bolsonaro falou que ia privatizar na campanha e não privatizou coisa nenhuma. Todo mundo sabe que serve como cabide de emprego, serve pra agradar os aliados, serve pra mostrar ali a pelada de fim de ano do presidente, serve pra mostrar aos amigos do rei ali, quando bem entender, pago o teu dinheiro. Sabe qual é a última? Além de não avançar com a privatização, o Bolsonaro ainda tá comprando, com a tua grana, uma novela da TV Record. Ou seja, ele pra agradar ali o Edir Macedo, né? Aí que ele tá fazendo, ele tá usando o nosso dinheiro pra comprar novela da Record pra TV estatal. Então, meu irmão, se você acha que isso não é passível de crítica, todas essas frases, todas essas ações do governo, toda essa besteira, não tem mais jeito, meu irmão. Não tem mais jeito. Não tem como. Desculpa, mas não tem como eu não te chamar de gado, porque isso aqui já passou de todos os limites. E aí é claro que ele levantou a bola pro esquerdista cortar. Criticado por sugerir suicídio a Bolsonaro, Rui Castro diz não ser coveiro. E é aquela história, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Você vê que dos dois lados, cara, é hipocrisia, é idiotice, de todo jeito. Agora, uma coisa que é inadmissível, e a gente nunca pode flertar com isso, é a censura e é a tal do discurso politicamente correto cerceando liberdade de expressão. Você tem que ter a liberdade de expressão, ainda que seja pra você ser um idiota. Tanto quanto o Bolsonaro fala, esse monte de besteira, quanto desses, entre aspas, jornalistas também falam dele. E também pro próprio Trump ser um idiota e fazer as idiotices que tem feito. Um abraço, vamos questionar tudo.